No acessório Glock, temos aqui o plug de acabamento de base do cabo da Glock. Ele serve basicamente para guardar umas 3 mini baterias, baterias reservas para uma lanterna acoplada na sua Glock. Ou também ele serve para guardar uma munição. Ele tem um espaço que você pode alocar uma munição reserva, backup. E fica bem preso lá dentro. A sua instalação é bem fácil. Pegando o cabo da sua Glock, você introduz e faz uma pequena força até o pino de trava travar. No carro. Assim. E está pronto. Ele tem uma bordinha um pouco grossa, mas ele se nivela junto ao seu carregador original de 15 tiros. Então, não sobressai e não atrapalha. Não atrapalha em nada o seu porte ou a sua colocação em qualquer tipo de code. E você tem um espaço reserva para guardar a sua munição ou as suas baterias. Para retirar, é muito fácil. É só fazer o serviço contrário. Você faz uma leve pressada no pino de trava e empurra para trás. E está solto. Mais um acessório para a Glock. Isso aí. Espero ter sido útil. Valeu.